Nas ruas, o assunto está na boca do povo. E entre os dois lados, o PROCON leva vantagem. O PROCON tem que fiscalizar mesmo. Se o PROCON não fazer, quem vai fazer? A polêmica entre o PROCON Goiás e o Ministério Público começou depois que o promotor Fernando Krebs abriu um inquérito para investigar um suposto abuso de autoridade da superintendente do órgão, Darlene Araújo, e do gerente de fiscalização, Marcos Rosa. A denúncia foi feita pelo Sindiposto. Darlene acredita que a ação proposta pelo Sindiposto é uma retaliação diante dos trabalhos dos fiscais. Essa medida é mais uma tentativa, não é a primeira, de donos de postos, alguns, de estar aí tentando barrar as fiscalizações e se beneficiar. Por outro lado, Fernando Krebs explica que apenas decidiu investigar a denúncia feita pelo sindicato. O que o Ministério Público está fazendo é investigar atos da superintendente do PROCON, em razão de uma representação contra ela do Sindicato dos Postos de Gasolina, que acusa de ilegalidades e abuso de poder. E como todas as pessoas estão sujeitas à investigação e ninguém está acima da lei, a superintendente, em que pese delegada de polícia, ela será investigada. Na denúncia, o Sindiposto diz que o PROCON estaria usurpando função da Agência Nacional de Petróleo, Inmetro e Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O advogado Marcelo Catelli, especialista em direito do consumidor, acredita que a denúncia é improcedente. A Justiça já teria decisões favoráveis ao trabalho de fiscalização do PROCON. Na segunda vara da Fazenda Pública aqui de Goiás, já houve uma ação do próprio Sindiposto, essa ação foi improcedente, onde se verificou a legalidade do PROCON nesses atos de fiscalização e autuação. De toda forma, agora cabe à Justiça decidir quem tem razão nessa polêmica. O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil entrou com o pedido de eliminar para suspender o inquérito aberto pelo Ministério Público. A decisão deve sair nos próximos dias. O advogado acredita que tirar o poder de fiscalização do PROCON vai ser um retrocesso para o consumidor. Aí pergunto quem seria o órgão que vai fiscalizar e vai autuar os postos e vai defender os interesses dos consumidores, se não o PROCON.